Olá, meus amores, bom dia! Nós estamos preparando o almoço. Adivinha o que é que nós temos de almoço hoje? Nem imagina! Nós vamos comer hambúrguer de novo, pessoal! A gente foi lá com o bruxo. Os ovos, alface que a gente está colocando aqui. Presunto, treme presunto. A mozzarela está aqui. Nem vem. Acabou que ele é o presunto? Já que o senhor pegou? Já que o mais pegou? Estava os dois, mãe. Ah, também. Alguém comendo. Mas é ladrão, né? Está vendo, gente? Não educa. Como que a gente não viu, mãe? Não acertava. Eu acho que é aquilo ali que pegou. Assim? Gente, tivemos um pequeno problema. Tem na geladeira, mãe. Eu não gosto da mozzarela, só do presunto. Tem na geladeira, eu comprei mais. Se for pecado o pensamento meu, não dá uma pisa no mar. É? Mas, mãe, a gente deixou marcando, porque não tem como ele ter pego. Tá mal. Se tiver vontade, dá uma pisa nele. Mas não adianta. Ó, gente, aqui está o hambúrguer. Foi culpa nossa, mãe. A gente não viu. Ô, cachorro e ladrão. Tira as cadeiras de volta da mesa. Ah, Cid, não sobe, não, mãe. Não foi ela, não. Foi eu, mãe. Tira as cadeiras de volta da mesa. Você sobe na cadeira. Ó, gente, a mesa é grande. Como é que é brava? Pega na geladeira, mãe. Vou pegar. Você tem que ter atrasado. Não. Tinha pouco. É porque eu comprei mais pra gente fazer tapioca. As pessoas que ensinam a cachorra não conseguiam arrumar o Maile se a gente tivesse dinheiro pra pagar. A mãe está brava. Fala? É, acho que tinha. Você acha que nós contratassem uma pessoa pra ensinar? A gente vai fazer aqui, gente. Minha mãe está brava. Será que ensina? Meus amores, a gente já está comendo. Olha. A gente já está comendo. E... Fala uma coisa pra vocês. Olha, gente. Olha, Adina. A gente também. O pessoal vai ficar com vontade. Então, meus amores, nós estamos comendo já. Esse é o almoço, pessoal. A gente está meio enjoada de comer arroz e feijão todo dia. Agora a gente começou a comer hambúrguer. Daí, quando a gente cansar disso, a gente come outra coisa. porque aqui tem tudo. Alface, tomate, ovos, carne. O quanto vai dar o hambúrguer da minha mãe? Carne, né? Então, maionese. Tudo que a gente precisa. Eu creio assim. Está gostoso. Se estivesse aqui, pessoal, vocês iam dar uma mordida. Eu ia deixar. Olha o alface do bem. Tem? Tem. Ai, gente. Vocês não acreditam. Olha aqui, ó. Olha o que minha mãe está fazendo. Só uma olvida, o menino deixou ela aqui. Aqui, gente. O que minha mãe está aprontando? O que foi, mãe? Pegando a bicicleta, tem seu pneu ali. Não, estou falando que você está me chamando. Ah, sim. Para você ver a pintura que eu vou fazer. Maior pintura, maior quadro que eu já fiz. Eu vou tentar fazer, meus amores, uma paisagem linda, maravilhosa. Teve gente que lá no comentário, lá no vídeo, falou assim que tem problema emocional, né? Então, problema emocional, todo mundo tem. Todo mundo tem traumas do passado. Mas, eu tento ser melhor do que posso. Se eu não sou, ainda tento. Então, quase me iloi, gente. Então, eu gosto de pintar. As cores me alegrem, a minha alma, né? E, graças a Deus, o meu passado, o meu sofrimento, me fez uma pessoa melhor ainda. mais... As experiências. As experiências. É, as experiências. Então, eu sou feliz, gente. Quando eu estou pintando, estou ponhando para fora. Despeçando o sentimento. Sentimento. Tem gente que faz de outras formas, né, Chá? Se eu fosse pintar, eu, as minhas coisas assim, eu pintava inteirinha, né? Eu escrevo, para expressar. Ah, é? Eu queria saber, né? Então, eu pinto as coisas, é claro. Né, Jane? Se eu fosse pintar, eu já estava tatuada inteirinha. Tudo cheio de flores e paisagens. Tem gente que se tatua para necessidade de se estressar. Então, trauma de passado, todo mundo tem, né, Jane? Você tem, eu tenho. Eu tenho muito. Você vê, você fala com um velhinho de 100 anos, fala assim, ah, eu falei um dia, eu perdi minha mãe com 23 anos, faz tanta falta a minha mãe. Aí, ele olhou para mim, quase chorando, porque eu também não tenho mais mãe. Então, tem trauma, dá saudade, coisas, emoções fortes que já viveu, né? Não posso nem te filmar, mãe, estranho aqui. Então, pessoal, eu vou pintar esse quadro maravilhoso, tentar colocar uma coisa linda aqui nesse quadro. Né, gente? Tá, mãe, depois eu mostro para o pessoal. Ela queria que eu ajudasse, que eu gostasse, mas eu estou com cólica. Você gosta de pintar, não? Vou tirar uma foto sua aí. Ó, cenário, tá bonitinho. Legal. Põe de lá para cá. Ficou bonito, Rosa. Tchau, fala para mim, onde eu ponho o sol? Eu vou ponho o sol dessa vida. Vou colocar sol, vou colocar paisagem, vou colocar um rio. Só como tem todas as coisas. Eu estou com a tica verde, vermelha e amarela. Você precisa de um azul. Precisa de um azul. Vou fazer um rio. Tchau, vai lá comprar uma azul ali em cima. Eu estou ajudando a minha mãe, ó. Aí eu fui e borrei aqui também. É o telhado de uma casa. Você estava ajudando a minha mãe. Minha mãe tem que apagar o que eu já fiz. Minha mãe está falando que eu estraguei a pintura dela. Acho que vou passar água pura agora. Vamos ver como é que fica. Vou borrar ela. Olha. É, Chapa. Está uma volta de água. Olha, gente. A cachoeira dessa é água de verdade. Minha mãe está jogando água porque ela quer que fique assim, ó. E não está ficando, né? Ela fica jogando sem parar a água em cima para ver se a cachoeira fica real. Mó besteira isso. Não, não, Chapa. Está bonita. Ó, mas não terminou ainda. Não é o final. Ainda não terminou a história dela. Tirar as pecas. Vai, faz outro caso. Dormi. Olha o que minha mãe está fazendo. Tem que focar, Chapa. Porque está muito lindo. O que minha mãe está fazendo, gente? Ó. Aqui é uma cachoeira. Ela está ainda tentando atingir a perfeição. Já estou. Ó o sol, as nuvens. Essa é a pintura que minha mãe está pintando, gente. Está se divertindo aqui, diz ela. O dia inteiro. O dia inteiro, nisso? O dia inteiro. Divertinho. Eu amo pintar. Eu gosto. Você queria morar no meio do mato? Queria morar no meio da floresta, assim. Da floresta, não. Uma casa com bastante verde, flores. E ter os bichinhos, volta assim. Perto de água. Pensar em felicidade, né? Eu quero ter. Mãe colocou a ação para você. Pensou sim, Sass. Mas olha o sujeiro chão, gente. Ah, mas aí eu vou limpar depois. De noite. Minha mãe está o dia inteiro nesse rio. Porque ela quer que fique assim o rio. E não vai ficar assim. Não quer ficar assim. É complicado, hein? Hoje ela não fez outra coisa. Olha como é que ela está. Ela tinha de ficar. Porque o outro ficou. Ficou bonito, ó. Olha aqui. Mostra aqui. Bem de pertinho, gente. Ó, eu quero que fique assim. Nem ficou tão bonito assim. Eu achei. Olha a água caindo. Meus amores, deixa eu limpar a tinta do rosto. Estou fazendo uma paisagem. Que lindo ontem ser hoje, mãe? O dia inteiro fazendo uma paisagem para o povo do canal. Bem grande, assim. Enorbe. É o maior quadro que eu estou pintando. Hum. O pessoal do canal. E fala sobre a nossa alimentação. Pessoal, tem um... Quantos dias que a gente come? Só hambúrguer e dia? Um dia. Hoje é o segundo dia. Para mim era três. Nós estamos comendo um bom. Três dias já, já. Será? Eu acho que é. Porque nós comeu ontem. É um tom de doido. E o senhor não vai tomar banho, não? Vou tomar banho agora. Eita. Minha mãe estava aí, gente. O dia inteiro. Amo pintar. Ai, minha... Pessoal, a paisagem, as cores fazem mim viajar. Jogando macumba em mim. Estou me arrumando para ir para a igreja. Porque estão jogando macumba em mim. Não tem como, pessoal. No meu lado esquerdo, a minha perna sentiu tipo um choque, assim. Eu falei, vou, estava orando ainda agorinha. Toda macumba que mandaram para mim vai pegar em quem mandou. Quem mandou vai ter que orar igual eu, que vou indo para a igreja. O negócio aqui é bateria, coisa... É, toda macumbaria, pessoal, eu estava falando, né? Vai cair em cima de quem mandou para mim. Pode esperar que vai chegar na casa dele, na vida dele. Porque não tem como, gente. As pessoas perdem tempo na vida fazendo macumba para os outros, né? Fazem macumba para simpatia. Fazem... Eu não sei que existe isso. Tem gente que já falou. Mas eu falei para essa pessoa. Falei, não existe... Não adianta fazer simpatia. Porque se fulano voltar para você... Ele não fica. Ele vai embora. Ora para Deus dar ele para você, que aí ele não vai embora. É assim. Macumba nunca deu certo, gente. Dá certo uns dias só, perde as forças, aí daí a macumba vai e pega em quem mandou. É assim que acontece. Aí a pessoa fica a vida sofrida, abatida. A doença que ele mandou para cima da pessoa cai em cima dele. Cai nos filhos dele, cai na família dele. Por isso que eu faço, gente. Eu sei que no meu canal tem um povo abençoado, um povo ungido. Ninguém anda com essas coisas, não. Mas eu estou pedindo oração para vocês. Para repreender as macumbas e as invejas. Não, é verdade isso aí. Agora eu estou uma benção de Jesus. Ele entristece, mas já foi repreendido em nome de Jesus. Então tem essas coisas sim, pessoal. Eu falo sobre macumbaria, pessoal, mas eu estou me sentindo macumbada. Pessoal... É, a gente não acredita não. Eu estou falando. É, pessoal. Tem gente que faz, gente. Acende vela de tudo, não tem cor. Você passa na beira da rua, tem lá até galinha assada. Se você tem preconceito contra a religião brasileira, é crime... Macumba é uma religião. Macumba é uma religião? É, mas esse prato tinham que fazer para mim, não. Porque eu respeito a religião deles, eles me respeitam. Estou falando sobre macumba, gente. As pessoas fazem para o outro ficar doente. É, você trouxe. Uma menina fez para o namorado dela, o namorado dela enlouqueceu. Colocou a foto do menino na formigueira, eu tinha 12 anos. Aí o rapaz corria louco na rua assim, ó. Eu lembro, eu tinha 12 anos. A menina, minha amiga, era minha amiga que fez uma coisa dessa. Foi uma foto do menino no formigueiro do rapaz. Até hoje o rapaz tem a cabeça do rapaz dói, que ele batia a cabeça na parede. É, gente. Existe cada tipo de coisa. Pessoal, se vocês sabem aí de alguma coisa assim, vocês podem fazer um comentário aí. E uma oração muito forte para mim e para a Jane. Porque nós estamos passando uma luta tremendo. Eu, quando eu não estou pintando sem parar, a Jane está no celular dela. Eu vou para a igreja, gente. Eu vou para a igreja orar. Eu, Jane, expulsa esse espírito de doença aí, Jane. Manda embora. Vou orar. Vou para a igreja orar, porque a minha vida tem que mudar. Em nome de Jesus. Chegar lá, vou ser revelado na igreja ainda. Vou ser revelado. Eu vou lá na igreja e vou ser revelado aí. Então, eu vou contar para o povo ainda. Se não é macumba. Se eu não for revelado, eu vou contar também. Mas vou ser revelado. Eu sei que é macumba, pois a minha perna começou a dar umas furadas. A minha perna, igualzinho, igualzinho, dá umas furadas com agulha. Com agulha na perna do lado esquerdo aqui, ó. Do nada. Acabei de tomar um banho. É isso. E minhas pernas, deu umas furadas na minha perna aqui, ó. No osso, bem no osso da perna. Furando, assim, como se fosse uma agulha. Eu não acredito. Não acredito, né, macumba. Se ela acreditasse, ela já ia orar para mim. Falar, sai. Eu acredito, mas ela acredita que tenha poder sobre mim, não. Não, não tem poder. Mas Deus deixa as coisas acontecerem para a gente levantar a cabeça. Falar, vou ter que ir para a igreja lutar. Se não, como é que faz para ganhar a guerra? Com soldado parado. Soldado valente, soldado fiel, tem que ir para a igreja e louvar Jesus feliz e contente. Soldado valente, soldado fiel, que não perde uma batalha, porque em sua frente está a general de guerra, que é Jesus, que nos livra. Ah, gente, eu quero aprender. Bora, pessoal. Pessoal, não vou levar o celular. Não vou, que eu vou na igreja para receber oração. E lá vai estar escuro, não vou filmar na igreja, mas estou indo para a igreja. A Jane é testemunha, eu estou indo na igreja. Estou indo na igreja, Jane? Estou. Fala alto. Está. Fala, pessoal. Estou indo na igreja. Vou embora para a igreja. Beijo até eu chegar. E vocês, ora aí para Deus repreender as macumbas e inveja na minha vida. Não tenho nada, só tem Jesus. É, pessoal, está vendo? Vou fazer oração forte, porque a gente só tem Jesus, né? E paz por luta. Eu vou embora para a igreja. Tchau. Tchau. Tchau.